Entre abril e agosto desse ano, o impacto da poluição na vida dos paulistanos foi tema de uma série de reportagens e debates nos telejornais da TV Globo com o projeto Respirar. Os números mostram que 4 mil pessoas morrem em São Paulo todos os anos por causa da má qualidade do ar. Então há mais de um ano eu e uma equipe de jornalistas aqui da TV Globo estamos pesquisando e procurando saber mais sobre a poluição do ar. A poluição é tudo isso e muito mais. É a sujeira que a gente vê nas ruas, o lixo acumulado, é água podre, sem vida, onde não podemos nadar e muito menos dela beber. É também o ar contaminado, pesado, seco. Em São Paulo, o trânsito é a maior causa da sujeira do ar. Os veículos são responsáveis por 90% da contaminação do ar. O problema não é eu ficar parado aqui no trânsito, perdendo o meu tempo e minha paciência. O problema é que enquanto está todo mundo parado, todos os motores estão funcionando e jogando poluição no ar. É exatamente esse ar que a gente respira. O projeto Respirar criou um equipamento para medir a qualidade do ar na cidade de São Paulo, o Respirômetro. Esse aqui é o nosso Respirômetro. O Respirar viajou até Bogotá, na Colômbia, e também a cidade do México, que durante muito tempo foi a mais poluída do planeta. Uma série de medidas mudou essa realidade. Nós viemos acompanhar como é o processo de destruição dos ônibus que fazem parte do programa de substituição do governo. De volta a São Paulo, a realidade dos motoristas é acompanhada por especialistas. E uma revelação surpreende. Dentro de um carro, pode-se respirar mais poluição do que de bicicleta pelas ruas. A poluição também fica bem visível pelo teto do carro. Você passa a mão e a mão sai preta. O projeto Respirar, exibido pelos telejornais da TV Globo, dá à Cristiana Randol e sua equipe o prêmio CNT de Jornalismo 2011, na categoria Meio Ambiente.